Olá meus amigos, Deus abençoe a vocês todos, eu quero outra vez dividir com vocês imagens aqui do Mar da Galiléia, porque essas imagens remetem à imaginação do que aconteceu aqui na época de Jesus. E vale a pena a gente assistir e ver, porque essas imagens eram as mesmas que Jesus viu naqueles dias. Então você pode ver aí o Mar da Galiléia na sua extensão ainda maior, você está reparando aí os montes que se unem, do lado esquerdo você vê, nesse lado aí você está assistindo, está vendo a Jordânia, parte da Jordânia. E seguindo a montanha você vai ver depois a Síria, quer dizer, do outro lado nós temos um povo que é adversário do povo de Israel. Mas para Deus não existe adversidade com respeito à nação, raça, cor, língua, sexo, nada disso. Para Deus o que Ele vê em nós são almas. Então, tanto as almas do lado de lá, quanto as almas do lado de cá, no Mar da Galiléia, remetem para a salvação que Jesus veio trazer para nós. E é uma coisa interessante falando sobre a alma. A Bíblia fala, aliás, o próprio Deus disse, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. O Senhor está falando que a alma, a alma humana, é enganosa, mais do que todas as coisas, e que é perversa. Então, quando a pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, o coração dela é enganoso, a alma dela é enganosa. Então, tudo que ela faz é errado, porque ela não vai de acordo com a voz do Espírito, do Espírito de Deus. Ela faz de acordo com a vontade do coração. Inclusive, eu tenho aqui a Josi, ela vai explicar, porque ela é residente aqui, e ela vai falar do que significa a alma que a Bíblia mostra para a gente. A alma. Há um versículo bíblico que fala que a alma é perseguidora da sua vontade. Ela quer satisfazer a sua vontade, de qualquer maneira, até as últimas consequências. E a Josi vai explicar para a gente, ela é esposa do Gustavo, e ela vai dizer para a gente, é a mãe do Gabi, que você já viu na entrelinhas. Por favor, Josi, explica para o pessoal o que você me falou sobre a alma. É esse versículo que o senhor acabou de dizer, né? Enganoso é o coração, mas no hebraico diz, okev alev, que quer dizer, okev é a mesma palavra de perseguir, né? Okev alev miakor, então diz que o coração, ele nos leva a perseguir tudo o que ele quer. O desejo dele, como se ele nos levasse a perseguir, dessa forma, assim, tudo o que ele quer. Por isso que a gente tem esse conflito na alma. Às vezes, o que o nosso coração quer, né? Todos os nossos desejos é o coração que faz a gente perseguir a vontade dele. Que, quer dizer, o coração persegue o que ele, o coração quer. E conflita, então, com o espírito, que é o que Deus quer. Quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus, quer seguir a justiça de Deus. Então, a cabeça, que é o espírito, quer a coisa certa, as coisas certas. Mas a alma quer perseguir, quer alcançar os seus objetivos, não interessa o preço que vai custar. Quer dizer, esse conflito nós carregamos desde o nosso nascimento. Desde o nascimento. Então, quando você vê aí conflitos familiares, conflitos de interesses, conflitos sentimentais, quando você vê as pessoas em dúvida, com dúvida se casa, se não casa, se compra, se não compra, se vende, se não vende, se a pessoa toma essa decisão ou toma... Então, a pessoa fica numa dúvida desgraçada, essa é a palavra. Por quê? Porque o seu espírito diz uma coisa e o coração quer, persegue, anseia por outra coisa. E o coração, conforme Deus disse, é enganador. Ele é enganador. Por isso que as pessoas se perdem. O espírito, que é a inteligência, quando a pessoa morre, esse espírito, essa inteligência volta para Deus. O corpo fica na terra, mas a alma. Jesus veio salvar o quê? Ele veio salvar a alma. Ele veio salvar a sua alma, a minha, a nossa alma. E tão preciosa, tão valiosa, tão grandiosa que é a alma. Você imagine, só para você pensar um pouquinho. A gente está tendo essa visão aqui do mar da Galileia e tem pessoas dizendo assim, Ah, se eu pudesse estar lá. Eu queria colocar os meus pés neste lugar. Muitas pessoas dizem isso. Ah, se eu pudesse ir a Israel. Você pode ter certeza que um dia, quem sabe, você vai estar aqui também. Mas, Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro, quer dizer, ter a Galileia aos seus pés. O mundo inteiro aos seus pés. Toda a Judéia, Samaria e todo Israel e todo o mundo, toda a Europa, América, tudo, tudo, tudo aos seus pés. O que adianta ganhar tudo o que os seus olhos veem, mas perder a alma. Perder aquele ser que vê com os seus olhos, que é a sua alma. Quer dizer, nós estamos falando aqui, a nossa alma está trocando ideias com a nossa boca, claro. Então, a nossa alma está usando o nosso corpo. Mas, quando o corpo, quando a alma sair do corpo, o corpo morre. Saiu a alma do corpo, então, não tem nada que fazer com o corpo, senão ele voltar ao pó. Mas, a alma, para onde vai? A sua alma, vai para onde? Pensa bem, minha amiga e meu amigo. Você está com depressão, por exemplo. Você tem um problema grave de depressão. Aí, eu pergunto. O que é a depressão? A depressão é a dor que você sente, infernal, na sua alma. É aquele vazio, aquele buraco imenso que está dentro da sua alma. A sua alma anseia, anseia alcançar coisas, ver coisas, se divertir, etc. Para afagar as suas ansiedades. É o coração perseguindo o que ele quer. É. O coração fica ali puxando, fazendo a pessoa perseguir, perseguir, perseguir o que ela quer. É aquilo que nós falávamos, né, Bispo? É. Que o Gustavo, como jogador, quanto tempo perseguiu? Perseguiu a fama, perseguiu o dinheiro, perseguiu até o carro, conquistar a glória. Tudo o que o coração quer. Perseguindo, perseguindo, perseguindo. E, sem perceber, a gente acaba fazendo daquilo o objetivo da nossa vida. O nosso Deus. O nosso tesouro é o nosso tesouro. E chegou uma hora que já tínhamos tudo, já não tem mais o que perseguir. Você fala assim, meu Deus, que loucura. Loucos. E aí, quando a gente fala assim, não, vamos deixar tudo isso para fazer de Jesus a nossa herança. É. De Deus nosso Jesus. E na parábola que Jesus fala, sobre o louco, ele conquistou tudo. E disse para sua, ele disse para sua alma, a alma disse para si mesma, ó alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, olha só, o que que ele atendia a alma? Descansa, que é a paz, come, porque é uma das coisas boas da vida, uma das melhores coisas da vida é você comer. Come, bebe, divirta-se. Mas esta noite, te pedirão a tua alma, e o que que você tem, e o que você tem, para quem será? O que que vai acontecer? Então, essa é a grande preocupação, creio eu, de Deus para com você que está nos assistindo agora. Ele quer salvar a sua alma. Se você está angustiada, ansiedade, cheia de dúvida, depressiva, aí mesmo onde você está, entregue a sua alma para Jesus. Ó Jesus, eu cansei dela, eu entrego nas tuas mãos. Aí, as coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares, e você vai começar uma vida nova. A paz vai descer sobre você, exatamente nesse momento, em que você se render para o Senhor Jesus, que está aí junto de si, esperando a chance para entrar dentro de você, e fazer de você ter um novo coração, uma nova alma, uma nova vida. Deus abençoe a todos vocês, e até amanhã.